Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria mandar um grande abraço para todas as repetidoras, todas as cidades que acompanham a programação da TV Nazaré e aqui o nosso Diálogo Aberto. Um abraço para o pessoal do Pará, Ihabaitetuba, Altamira, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, um grande abraço Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Grandes Salinas, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, são muitas cidades, né? Santa Maria do Pará, Alenquer, também no Maranhão, quero mandar um abraço para todo o pessoal que nos acompanha no Maranhão, em São Luís, em Carutapera, em Barra do Corda, em Coruatá e nas outras cidades que nos acompanham. No Mato Grosso, em Juína e em Sinope. Obrigado pela audiência, pela participação também. Rondônia, em Giparaná, um grande abraço Rondônia, estamos juntos nesse momento aí, não é que as chuvas têm sido fortes e a população está enfrentando muitas dificuldades. No Acre, Rio Branco, Amapá, Macapá e Santana. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham. Continue nos prestigiando com a tua audiência e com a tua participação. Hoje nós vamos falar sobre surdez ou deficiência auditiva, né? Muitas vezes, muita gente usa surdo-mudo, que não é uma expressão correta. Nós queremos falar um pouquinho dessa problemática. Como é que tem sido a inserção social desse grupo? Como é que a sociedade tem participado? Como é que existe essa comunicação, esse inserimento na vida social, na vida civil aqui no Estado do Pará, mas também em toda a nação? Quais são as dificuldades, os desafios que eles enfrentam no campo do trabalho, no campo do estudo? Tudo isso a gente quer falar hoje sobre esse tema. E você pode participar, o nosso programa é ao vivo, basta você ligar para 4006-9211. Nós temos aqui um especialista, um estudioso no assunto, que é o professor e pesquisador Welton Diego Lavareda. Ele é mestre em comunicação, linguagens e cultura, professor na UEPA e na UNAMA e especialista em análise linguística. Bem-vindo, Welton. Obrigado. Uma grande alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema que faz parte da vida social, está bastante inserido. Como é? Quais são os principais desafios hoje da pessoa surda, dos deficientes auditivos? Bem, primeiramente, boa tarde. Também queria dar boa tarde aos telespectadores. Na verdade, se nós observarmos a situação, como ela está colocada, existem ainda muitos desafios, na verdade, que precisam ser vencidos. Também é importante ressaltar que já houve um salto bastante significativo com relação às conquistas das culturas surdas, das identidades surdas, e também um certo reconhecimento e conhecimento também da cultura ouvinte com relação às questões desses sujeitos que atravessam, na verdade, o nosso cotidiano. Digo atravessar no sentido que a gente precisa fazer com que essas discussões cada vez mais saiam das margens ali da sociedade e que possam realmente incorporar os centros acadêmicos, políticos e etc. Ou seja, a gente precisa reconhecer legalmente também essas conquistas, precisamos democratizar mais as discussões relativas também aos sujeitos surdos. Sim. Eu falei no início que muitas vezes as pessoas usam a expressão surdo-mudo e talvez não seja uma expressão muito, vamos dizer assim, correta. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é, quais são os termos, já que a gente está falando de um tema importante dentro dessa cultura surda, quais são os termos mais corretos? Porque a população, de modo geral, é uma oportunidade da gente também aprofundar sobre isso. Foi muito interessante a tua pergunta, porque, na verdade, há uma confusão, realmente, quando se trata das terminologias voltadas para o campo da educação especial. Digamos assim, a terminologia surdo-mudo não é o termo mais adequado, porque, na verdade, o surdo tem um aparelho fonético-articulatório. Então, se ele for orientado, alguns surdos se forem orientados por algum especialista, o fono, por exemplo, ele pode desenvolver a linguagem oral. Claro que a proeficiência dessa produção oral dele, talvez não seja como a nossa, de um falante nativo. Irá ocorrer ali algumas nuances com relação a essa produção vocal. Mas o termo realmente não é o mais adequado por essa questão que eu já comentei com vocês. Certo. Porque nem sempre, também, quem é surdo é mudo. Justamente por essa deficiência, esse acompanhamento de não conseguir escutar, de não conseguir... Exatamente. Agora, em relação a gente está falando das dificuldades, dos desafios e as dificuldades. Existem muitas dificuldades, talvez sejam dificuldades comuns. O que é que você evidenciaria dentro dessa dificuldade do dia a dia, que a pessoa surda enfrenta na vida social, no próprio ambiente de trabalho, no próprio ambiente de estudo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com relação à democratização dessas discussões, eu acho que aí já há uma grande dificuldade. Por quê? Se você não conhece um determinado assunto, se você não sabe como está ocorrendo um determinado processo cultural, você também terá dificuldade em lidar com essa situação. E aí, algumas portas de trabalho se fecham. As escolas, talvez também, por não discutirem tanto essas perspectivas, não sabem lidar com essa situação. Há também uma grande confusão, até como você acabou de comentar, com relação à terminologia. Eu não sei nem como nomear aquele sujeito que faz parte do meu cotidiano. Imagina como é que eu vou lidar no ambiente de trabalho, na escola. Será que eu aceito, por exemplo, a minha filha de adolescente, ela está namorando um rapaz que é surdo. Poxa, como é que eu vou lidar com essa situação? Então, realmente, eu acho que a grande dificuldade inicial é você reconhecer o outro, também fazendo parte do teu mesmo plano social. Acho que se a gente conseguir, na verdade, cada vez mais, de fato, respeitar a diferença, conhecer mais do processo de integração social desses sujeitos, eu acho que já é um salto bastante significativo. Porque, muitas vezes, a sociedade coloca-se um pouco à parte e são pessoas que são subestimadas ou existe essa discriminação muito forte e isso se torna quase que uma coisa normal no dia a dia, enquanto que deveria ser uma coisa normal. Muitas vezes, a gente observa que existe um esforço maior por parte do surdo em se comunicar, em criar relacionamento com a sociedade, do que a própria sociedade criar esse relacionamento. Como é que você vê essa comunicação, esse contato entre essas duas realidades, vamos dizer assim? Nós estamos tratando, primeiramente, do ser humano. Então, nós, enquanto sujeitos, o diferente sempre é o outro e não eu. Então, toda essa discussão também, ela parte de dois discursos dominantes no campo da educação especial, que é o discurso clínico patológico e o discurso socioantropológico. O discurso clínico patológico é aquele que vai enquadrar o indivíduo que tem alguma dificuldade lá de ouvir dentro de um plano médico. Ou seja, ele é doente, ele precisa ser tratado, ele precisa ser, no ambiente educacional, colocado em uma classe especial. Quando eu enquadro esse sujeito dentro do construto clínico patológico, eu estou, ao mesmo tempo, respeitando esse sujeito e as peculiaridades culturais desse sujeito, seus processos identitários, a sua língua. E é através desses dois discursos dominantes, que as memórias coletivas da sociedade, que é aquela opinião geral lá, também vai se fundamentar. Então, hoje, se nós observarmos ainda, a perspectiva da surdez ainda está muito enquadrada dentro do plano médico, para a sociedade, que no campo acadêmico já é um pouco diferente. Já há um reconhecimento maior desse surdo, mas voltado dentro do construto socioantropológico. Repito, aquele que valoriza os princípios da cultura surda, os princípios das identidades surdas. Sei. Talvez por isso que você colocou, quando a gente usa o termo deficiente auditivo e surdo, quer dizer, quando se fala deficiente auditivo, leva mais para a questão de saúde, uma deficiência física que a pessoa tem, uma pequena deficiência, que isso é uma deficiência auditiva. Enquanto que a surdez é um termo mais, como eu dizer, culturalmente mais. Agora, em relação a essa inclusão, principalmente no ambiente da educação, como é que você avalia hoje essa inclusão? Existe uma, como é que eu posso dizer assim, duas correntes, mesmo entre estudiosos, que um acham melhor que se estude à parte em escolas especiais para poder ser uma educação mais eficiente. Outros acham que deveria estar inserido no meio normal, para que também, não existe uma diferença, mas existe um relacionamento. Como é que você vê esse debate e como tem sido na realidade, vamos dizer assim? Essa resposta aí dá quase uma tese de doutorado, mas é importante a pergunta. Veja bem, quando a gente começa a englobar dentro de um processo educacional, a gente também precisa discutir a política de formação daquele professor que vai receber o aluno. Isso aí eu acho que é um ponto significativo para nós comentarmos aqui também. O que acontece de fato hoje é que não há uma inclusão deste aluno surdo no ambiente escolar. Por que eu digo que não há uma inclusão? Há uma adaptação do surdo à cultura ouvinte. Porque, por exemplo, o meu filho é surdo, vou matricular em uma escola regular. Acho que no Brasil ocorreram saltos significativos com relação a essa questão. Porém, o professor chega lá, dá aula de costa, o professor não tem um preparo específico para lidar com aquele aluno. Ah, é culpa do professor? Não, a gente não pode culpar também esse professor. Qual foi a formação que ele recebeu lá atrás? Ninguém ensina o que não sabe. Então, o Brasil teve saltos bastante significativos com relação a essa política também de formação continuada. O Estado do Pará fomenta bastante também essa questão. A Universidade do Estado do Pará também dá suporte à Secretaria de Educação com relação a essas questões. Mas eu acho que no Brasil nós precisamos ainda caminhar muito com relação a essas questões. Bem, colocar um aluno na escola, numa sala de aula regular. Se nós observarmos historicamente como as classes especiais foram formadas, elas não foram formadas necessariamente por aspectos humanitários. Como assim, Welto? Não foram formadas por aspectos humanitários. Na verdade, muito lá atrás, não, olha, é deficiente, tem alguma deficiência. Nos grandes casarões, eles eram colocados lá atrás. Então, não foi uma razão humanitária, foi uma relação de segregação. Quando, com o passar do tempo, os preceitos legais vão se solidificando, a cultura surda também vai sendo mais reconhecida e conhecida, aí sim vão aparecer as relações humanitárias, na verdade, do respeito ao outro, do respeito também à cultura do outro. Nesse sentido, foi importante a integração. Porém, o que nós precisamos discutir cada vez mais? As políticas de formação, as políticas também de assistência com relação a recursos didáticos, a materiais didáticos destes sujeitos. Essa é a eficiência da educação nesse campo, porque não adianta dizer que tem e depois não se aprofunda, não se vai em profundidade na questão que é séria, que precisa existir essa inserção. Porque, como você disse, se o professor, se a sala de aula não está preparada, ou se os outros alunos, vamos dizer, são 42 alunos que têm dois ou três que tenham o problema da surdez, eles são sempre colocados à margem, não é? E uma coisa também importante destacar, que nem tudo que é legal é legítimo. Como assim? Por exemplo, em 1998, foi criada a Lei da Libras, sancionada em 2002 pelo Fernando Henrique Cardoso. Esse preceito legal, esse documento legal, ele vai regulamentar uma série de políticas educacionais, políticas públicas, até inclusive também relacionado com a saúde, porque o artigo 3º da Lei da Libras é referente à saúde, com relação à integração destes sujeitos. Mas, se você observar legitimamente, é que, de fato, muitas coisas que estão lá não estão acontecendo. Então, é também uma questão política que a gente precisa redimensionar para que, cada vez mais, essas discussões legais possam ser democratizadas. Quer dizer, que as políticas públicas ainda estão muito aquém da realidade em si. A gente observa que, mesmo tendo uma caminhada, quantos anos você dizia do governo? Ela foi criada em 1998, a Lei da Libras, sancionada em 2002. Certo. Quer dizer, tem uma caminhada, todo esse processo, mas ainda está se arrastando em alguns campos, em algumas áreas. Na área da educação, particularmente, o que existe é esse aí. Como é que você vê essa questão das escolas? Nós falávamos um pouquinho de ter escolas especiais e falávamos da questão da escola bilingue, no sentido de que esse aluno, essa pessoa, tenha a possibilidade de aprofundar mais o seu conhecimento. Como é que você analisa a situação real das escolas bilingue hoje? A escola bilingue está fundamentada dentro daquele princípio que eu falei no início, do princípio socioantropológico. O respeito à cultura surda, o respeito às identidades surdas. E também o respeito e uma integração maior com o mundo ouvinte, através do patrimônio material. Que patrimônio seria esse? A língua. Ou seja, em uma escola bilingue, dentro de uma perspectiva bilingue, há uma interação maior da cultura surda com a cultura ouvinte. Ou seja, há um incentivo também ao português brasileiro e também há um incentivo à língua brasileira de sinais. Por quê? Porque você respeita uma cultura, mas também não perde de vista que, nas relações sociais, nós, basicamente, moramos e vivemos em um país que tem um status monolíngue. Então, ele vai também precisar desse português brasileiro. O que é importante lembrar? Que o Brasil, apesar de ter uma extensão territorial grande, tem status monolíngue. Monolinguismo não significa homogeneidade linguística. Ou seja, no país tem o português brasileiro, tem a língua portuguesa como língua oficial, mas também a gente tem inúmeras línguas indígenas, tem a língua brasileira de sinais, que são reconhecidos como meios legítimos de transmissão, de interação. Fora o aspecto do linguajar de cada região, que é diferente, que muitas vezes uma palavra ou uma expressão, coisas não são usadas em outras regiões e muitas vezes até a pessoa não conhece uma palavra ou outra. Mas isso não é um obstáculo para a comunicação, para ser em profundidade. A mesma coisa nesse campo da deficiência auditiva. Aqui eu vejo uma estatística, segundo o censo escolar de 2009, dizia que 40 mil alunos, existe mais ou menos 40 mil alunos, com algum tipo de deficiência auditiva nas escolas regulares, nas classes regulares de ensino infantil. Quer dizer, é um número alto, expressivo. Isso sem pensar naqueles outros que talvez não estão inseridos na vida escolar, na educação. Como é que você vê esse grande número, que é expressivo, como eu dizia, mas que ainda é tão deficiente essa comunicação, vamos dizer, dos meios legítimos, que é a escola, que é a universidade, que é, não sei, qualquer tipo de educação infantil, em relação a esse número tão grande? Esse número, na verdade, para quem não convive muito no campo da educação, e quem convive também assusta. Assim também como o índice de analfabetos funcionais que nós temos no Brasil, o índice das pessoas que ainda também são analfabetos, etc. Uma carga aí de números também que nos assustam com relação ao campo da educação. Quando você falou desse índice de matrícula, eu acho super positivo. Nosso estado, por exemplo, tem um índice bastante significativo com relação aos números de alunos matriculados. Porém, o que o campo acadêmico sempre questiona é que, por exemplo, ok, ele está matriculado lá, mas como está ocorrendo esse processo de ensino e aprendizagem? Como que o ambiente escolar, como a relação da família também, está ocorrendo dentro desse plano de ensino? Como os gestores estão também trabalhando com relação a esse aluno que já chegou na escola? Ok, ele chegou na escola. E agora, o que fazer com esse aluno? Qual a melhor política educacional? Quais são os melhores materiais didáticos? De onde vêm esses materiais didáticos? Quem estão produzindo esses materiais didáticos? Esse é um tema que a gente pode conversar no próximo bloco, está certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Elton Diego Lavareda aqui, falando sobre a cultura surda. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o Elton Diego Lavareda, que é mestre em comunicação, linguagens e cultura. Nós estamos falando sobre a cultura surda, né? Ele estava se expressando no primeiro bloco sobre esse grande problema da comunicação. Eu aproveito para perguntar essa questão. Quando a gente usa essas expressões, né? Que nós dizíamos no início do programa, que muitas vezes as pessoas têm um receio de usar. Se pensa, será que essa palavra ainda está correta? Se existe ainda, né? Você que está nos acompanhando pode pensar assim, como eu dizia no início, surdo-mudo, deficiente auditivo, deficiente visual. Quais são esses termos? Em relação a esses termos, eu queria saber, o termo deficiente, como é que ele é visto hoje também pela academia, também no dia a dia da vida em relação a esse grupo? É, como eu falei, né? Existem dois discursos dominantes, o clínico-patológico e o socio-antropológico. Para fazer um pouco de referência até à chamada do programa sobre deficiência auditiva, eu vou agora para um outro campo, né? Em mais ou menos 2007, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ressignificou, na verdade, essa palavra. Pegou aquela perspectiva lá ainda dentro de um plano médico, né? Deficiente auditivo e transportou para o construto socio-antropológico. Em termos legais, por exemplo, alguns estudiosos reconhecem a palavra deficiente auditivo mergulhado dentro de um panorama socio-antropológico. Ah, foi a palavra que mudou? Não. Foi a discursividade por trás dessa palavra. Por exemplo, em 1990, a palavra deficiente auditivo para a lei carregava todos os princípios ainda voltados dentro de um plano médico. Hoje, no sentido legal, né? Quando se fala deficiente auditivo, já está também incorporado com alguns preceitos lá relativos à cultura surda, à identidade surda e etc. Por isso que ele recebe, né? Por exemplo, tem uma situação também que é importante a gente falar, né? Ah, eu gosto de ser tratado como surdo, né? Mas no momento em que ele precisa também, e é um direito do benefício dele lá do INSS, lá ele não é o surdo, lá ele é o quê? O deficiente auditivo, né? Fato que materializa toda essa discussão aí no âmbito legal. Como é que você usou a expressão, ou então o conceito, que é talvez me colocando no lugar desse surdo, desse deficiente auditivo. Como é que ele se vê e como é que ele observa esse relacionamento, esse comportamento da sociedade, né? Já que você tem um contato direto, trabalha, como ele se vê? Como é que ele gostaria de ser visto, gostaria de ser chamado? Como é que você analisa essa questão? Não é o surdo, necessariamente, né? Todo mundo gostaria de ser respeitado, né? Dentro de seus aspectos culturais, identitários. O surdo também se vê assim. Agora, claro, a gente também precisa focar nas células de resistência, né? Que todos nós temos, né? E o surdo, né? Por ele também ainda não ser plenamente reconhecido dentro da sociedade, todo mundo ali respeitando suas características, claro que eles também, em muitos momentos, vão também segregar a cultura ouvinte e vice-versa. Por exemplo, se você olhar numa fila de cinema, por exemplo, os surdos estão ali reunidos entre eles, né? Formando aquela célula de resistência lá. Mas será que eles não ficam assim também? Porque a gente também não abre espaço para que haja uma democratização maior com relação É uma reflexão importante essa. A essas questões. Eu comentava também com um amigo meu, eu falei, olha, eu vou participar de um programa, né? Sobre surdos. Ele falou, ah, tu vai participar de um programa sobre surdos? Eu falei, não, peraí, o programa não é sobre... É um programa sobre surdos, né? Mas não é para os surdos. Isso também é uma reflexão que a gente precisa também fomentar, democratizar, né? Ou seja, por exemplo, se nós estamos falando aqui sobre surdos, né? Está lá também no preceito legal, será que uma janelinha de libras também não seria importante para que essas discussões também pudessem, com mais facilidade, chegar até eles? Sem dúvida. Eu acho que você tem razão. Já que você falou de libra, vamos falar um pouquinho da importância dessa linguagem de sinais, né? Como é que você vê toda essa caminhada da libra? Da língua brasileira de sinais? É, a língua brasileira de sinais, como eu disse anteriormente, foi oficializada no Brasil pela lei da libras, né? Reconhecendo-os como status definitivamente de língua, né? Então, toda língua tem lá os seus princípios, né? As suas características próprias, né? Dentro de uma visão mais acadêmica, né? A língua tem lá o seu componente sintático, né? Tem o seu componente semântico, tem o seu componente fonológico também. Claro que vai diferenciar um pouco do português brasileiro. Por exemplo, no português brasileiro nós temos lá o fonema, né? Os fonemas. Na língua brasileira de sinais a gente não tem o fonema. Nós temos o quirema, né? Que vem de quiros, mão. Então, essas características, né? Que solidificaram, né? No campo da pesquisa acadêmica, no âmbito acadêmico, no âmbito escolar, libras, como língua materna realmente dos surnos, eu acho que foi um salto muito grande e bastante significativo. Porque também começou a reordenar e a reoperacionalizar toda uma política educacional no Brasil, né? A partir da lei da Libras, né? E também de um determinado período que o governo deu para que as instituições também pudessem se adequar, hoje a língua brasileira de sinais está presente em muitos cursos, né? Na Universidade da Amazônia, por exemplo, no curso de letras, tem a língua brasileira de sinais no seu componente curricular, na Universidade do Estado também há esse componente curricular. Outro ponto também bastante positivo que eu enquadro aqui no Estado, a Universidade do Estado do Pará, por exemplo, tem a habilitação, né? Tem letras, libras. Eu acho que é bastante significativo, inclusive, para a rotatividade econômica, né? Do Estado com relação à educação, né? Eles estão aí, vão ser formados e logo, logo estarão no mercado de trabalho, conquistando, né? Novos espaços. Essa questão do mercado de trabalho, como é que você analisa hoje, justamente frente a essas dificuldades, esses obstáculos que acontecem, a essa falta de inserção, vamos dizer, né? Que existe no dia a dia, como é que você vê essa questão? É, no âmbito acadêmico existe uma discussão muito grande e acho que ela também precisa ser pontualizada. Por exemplo, ah, eu domino a língua brasileira de sinais, aí abri uma vaga ali de intérprete em uma determinada instituição, eu vou lá, deixei o meu currículo, a empresa me contratou. Só que, ao mesmo tempo, também, um surdo que a língua materna, a língua brasileira de sinais dele é a Libras, foi lá, digamos, numa instituição, se formou. E aí, quem é que tem mais legitimidade ou realmente aquela vaga deve ser de quem? Então, no âmbito acadêmico, há essa discussão. E é também um ponto de resistência muito forte que a comunidade surda levanta essa bandeira. Não, peraí, eu acho que eu, como surdo, tenho mais legitimidade, estão roubando o meu espaço. Então, isso é uma discussão que, no Brasil, pelo menos, ainda precisamos avançar bastante. Vamos partir para a realidade aqui do Estado do Pará. Qual é a análise que você faz da cultura surda, hoje, vamos dizer, da inserção dessa cultura surda na vida social, no trabalho, nas várias realidades educacionais? Como é que você vê hoje o Pará em relação a isso? Porque você deu até o exemplo da UEPA, como eu queria que você fizesse uma análise. Correto. A partir, realmente, da divulgação e o reconhecimento pleno da língua brasileira de sinais enquanto língua oficial do surdo, eu acho que o Brasil, de certa forma, evoluiu bastante nesse sentido. A Universidade Federal de Santa Catarina, impulsionando as discussões acadêmicas com relação a esse contexto, também tem um papel muito significativo e importante destacar. Voltando para cá, para o nosso Estado. O Estado do Pará, como eu citei ainda há pouco, a Universidade do Estado já tem a habilitação Letras Libras. Acho que é um ponto também positivo para que as discussões possam, cada vez mais, se firmar. E as discussões, acredito também, estão saindo um pouco do âmbito acadêmico. Eu acho que, fora dos muros da instituição, a gente está discutindo mais sobre essa perspectiva. A TV Nazaré, por exemplo, no programa Diálogo Aberto, está de parabéns por tentar democratizar também essas discussões. Democratizar de forma, até um pouco pela televisão, um pouco massiva, atingindo o número mais de pessoas. Isso é um ponto significativo. Porque a gente fala muito de violência. Violência é uma violência simbólica também, a gente observar um determinado problema e não fazer nada com relação a isso. Então, ou seja, a partir do momento que a gente começa a reconhecer e começa também a fomentar discussões sobre isso, eu acho que é um ponto positivo. E no Estado do Pará, eu acho que a gente precisa caminhar muito, sim. Mas eu acho que já caminhamos de forma bastante produtiva. Aqui tem uma pergunta da Celina Santos, do bairro do Marco. Um grande abraço, Celina. Ela pergunta, com a sua prática como professor, com os alunos surdos, como é que você concilia a realidade da cultura surda, da identidade surda e da libra? Quer dizer, como conciliar essas várias realidades da cultura, da identidade e da libra? Nesse contato, vamos dizer, com o aluno. É, numa sala de aula, o que é importante também a gente afirmar é que é um espaço híbrido, né? Nós vivemos em espaços híbridos. E aí tem uma categoria lá dos estudos culturais chamada entre lugar, né? Que são geralmente nos entre lugares aí que são formados as negociações, as afirmações culturais. Com relação ao aluno surdo aí, eu acho que ela se referiu na sala de aula, né? Na sala de aula, sim. Em contato com o ouvinte, é importante a gente saber todos os momentos dessa etapa de interação. Claro, eu vou precisar utilizar o português brasileiro com relação aos outros alunos, mas no momento em que eu também for me direcionar ao aluno, eu preciso dominar, enquanto professor, enquanto educador, enquanto democratizador também de debates, a língua brasileira de sinais, para que eu possa dar para o meu aluno o mesmo respeito que eu estou dando para os outros. Eu acho que esse é o principal ponto para a gente começar a melhorar uma produção, uma produtividade realmente educacional com relação à integração desse aluno surdo dentro de uma escola regular. Certo. Ok, Celina. Isso é importante talvez em relação à questão dos professores, da formação hoje. Como é a realidade dessa formação dos professores nesse contato com a cultura surda? Como é que você avalia, particularmente aqui no Estado do Pará? Por exemplo, nos cursos de licenciatura que eu trabalho, e letras na Universidade da Amazônia, letras também na Universidade do Estado do Pará, e o curso de pedagogia, essas discussões, como eu já te falei, estão sendo cada vez mais fomentadas. Há uma prática teórica, há uma discussão prática de como lidar com este aluno. Ou seja, esse reconhecimento está ocorrendo. Mais ou menos de uns seis anos para cá, as pessoas que estão saindo da universidade, indo para o mercado de trabalho, já têm pelo menos o conhecimento que essas realidades estão ali, estão presentes. Diferentemente de uma pessoa que se formou há 30, 40 anos atrás. Ou seja, não recebeu essa base de informação. E também essas discussões ainda, eu acho que de fato, ainda não estavam tão incorporadas dentro do âmbito educacional. Então, por exemplo, ele acabou de se formar, por exemplo, em letras. Foi para uma sala de aula, viu um aluno surdo, pelo menos uma pequena porcentagem de teoria, de algum gabarito realmente técnico ali para lidar com aquele aluno ali, esse profissional com certeza já tem. Já tem. E essa realidade é um pouco espalhada em todo o país? Existe essa sensibilização ou preocupação para que esse ensino seja eficiente, que esse aluno surdo consiga realmente aprender bem, aprofundar bem aquilo que ele está acompanhando, aquilo que ele está participando? Sim. Há uma preocupação, realmente há um pleno reconhecimento disso. Agora, claro, existem alguns estados que se destacam mais com relação à produtividade dessas questões. Sim. E em relação aos intérpretes, você falava até aqui, a gente ainda não tem a TV Nazaré, mas a gente espera chegar lá que tenha, enquanto nós estamos falando sobre isso aqui, tem alguém com a língua brasileira de sinais, nós vamos chegar lá. Como é que você vê o trabalho desses intérpretes? Como é que você tem acompanhado o número de intérpretes frente à solicitação, frente à necessidade que existe? Ainda há uma carência, ainda há uma carência muito grande, isso eu não falo só do Estado do Pará, falo mesmo a nível de Brasil, por este âmbito da formação. Tem alguns intérpretes, mas só que as instituições pedem realmente o que nós estávamos discutindo lá no âmbito da Universidade do Estado do Pará, a graduação Letras Libras. O país avançou nisso? Claro que avançou. O que também a gente precisa avançar? É toda a regulamentação que vai envolver esse intérprete. Por exemplo, está lá na Lei da Libras, que em uma sala de aula tem que ter um intérprete. Ok, o professor fala durante cinco horas, digamos assim, numa manhã. Esse intérprete está acompanhando o professor. Como é que vai estar esse intérprete ao final do dia acompanhando esse professor? Então, essas discussões que atravessam a prática do intérprete, eu acho que precisam ser cada vez mais solidificadas no Brasil. Precisa ter um olhar mais cuidadoso com relação à legitimação dessa prática profissional. Como é que está hoje a questão em relação a isso? As escolas hoje fazem essa experiência? Existem casos concretos onde o intérprete participa da sala de aula nas universidades ou mesmo na escola infantil, no ensino médio. Como é que está sendo essa realidade concretamente? Ou ainda é um objetivo a ser alcançado? Não. Algumas instituições pouquíssimas seguem esta prática. Tem esse cuidado. Sabem que existe, sabem que é necessário ter, mas realmente ainda ficam muito e muito mesmo a desejar com relação a essa prática. E quando ocorre, muitas vezes é a família que chega lá e impõe. Olha, nós sabemos que nós temos esse direito, vocês precisam, na verdade, proporcionar isso para a gente. O que seria muito melhor se a escola ou a instituição envolvida tomasse partido? Realmente, não. Nós já conhecemos e sabemos o que nós precisamos fazer para melhorar o desempenho do aluno e também da instituição como um todo. O Elton, a questão da família. Você tocou aí no aspecto da família. Como é que tem sido essa colaboração, essa ajuda das famílias, de um modo geral? Porque a gente nota em algumas situações que as famílias, não sei se no caso também do surdo, mas quando existe qualquer tipo de deficiência, muitas vezes a família, com o espírito de proteger, vamos dizer, isola um pouquinho a pessoa no seu contato social, nos seus relacionamentos sociais. Como é que tem sido esse trabalho desses familiares da pessoa surda, vamos dizer assim? Porque você deve ter um contato grande também, justamente com essa... O que é interessante falar é que, por exemplo, o índice de produtividade de um aluno surdo na escola melhore muito quando ele tem o apoio da família. Ou seja, o reconhecimento da família que aquele jovem precisa de um acompanhamento também especial, especial não no sentido, como eu falei, clínico-patológico, mas no sentido de a gente fomentar certos recursos que possam melhorar a produtividade dele. Quando a família acompanha esse aluno, os saltos são altamente significativos. Ou seja, você reconhecer um determinado problema para poder, na verdade, resolver com mais eficácia as soluções. E se a gente tirar um pouco do âmbito da surdez, isso também é assim desde os nossos avós. Quando o pai está ali junto do filho acompanhando, a produtividade dele educacional pode ser mais significativa. Agora, claro, no mundo que nós vivemos hoje, pela realidade que a gente cada vez mais está observando, os pais, muitas vezes também, meio que empurram os filhos para a escola, eles sendo surdos ou ouvintes, e transferem para a escola uma responsabilidade. A responsabilidade, que também é deles, particularmente, porque é a primeira educação. Que é um ponto que a gente precisa tocar. Por exemplo, tem um aluno surdo lá, está apresentando dificuldade, a dificuldade é só da escola. Não, escola e família tem que agir ali em um ambiente de integração. Isso tem sido trabalhado. Você nota que existe uma abertura maior, também, por parte, tanto das instituições, como por parte dos familiares, vamos dizer. Com toda certeza, com toda certeza. O que, na verdade, eu acho que é também um dos grandes responsáveis por toda essa democratização. Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre isso porque muitas instituições acadêmicas, porque também é uma comunidade grande de famílias, que, na verdade, tem um indivíduo surdo dentro do seu âmbito, proporcionaram isso, através de lutas, de discussões, de debates. Ok. Nós vamos dar mais uma pequena pausa. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o último bloco do Diálogo Aberto de hoje, falando sobre a cultura surda. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o Elton Diego Lavareda. Vocês acompanharam os dois primeiros blocos, que ele é especialista na linguagem dos sinais, trabalha nessa cultura dos surdos. E chegaram duas perguntas. Eu quero mandar um grande abraço para Hilda Santos, do bairro de Souza, e Maria Aparecida, do bairro de Nazaré. Um grande abraço. Obrigado pela audiência, pela participação. Continue assim. Também escrevendo, sugirindo temas que nós possamos desenvolver aqui. Isso é fundamental. Você que está aqui em Belém, mas também nas outras cidades, se vocês acham que tem um tema interessante que a gente possa desenvolver, vocês escrevem aqui para a nossa produção, jornalismo, arroba, fundaçãonazaré.com.br. Manda para a gente que a gente vai levar em consideração, ok? Então, elas perguntam se você está tendo a oportunidade de trabalhar com alunos surdos em sala de aula e como é que tem sido desenvolvido esse trabalho? Como é a sua prática em relação a esse trabalho que você faz com os alunos surdos? Pergunta essa. Uma pergunta interessante, porque também eu acho que até exemplifica um pouco muita coisa que a gente está discutindo aqui. Conversando. Hoje, tecnicamente, em sala de aula, eu não estou trabalhando com aluno surdo. Porém, tem um projeto de extensão na Universidade da Amazônia que nós vamos começar, estamos já implementando, né? Sobre a produção escrita desse aluno surdo, né? Como eu falei anteriormente, a língua brasileira de sinais é a língua materna desse surdo. Então, nós estamos com o projeto lá de trabalhar o português brasileiro como L2, como língua estrangeira. Desenvolver recursos didáticos, discursos pedagógicos, na verdade, também, que possam melhorar a produtividade desse cidadão com relação à aquisição da nossa língua materna. Eu falo do ouvinte, no âmbito do ouvinte, que é a língua portuguesa. Então, na verdade, esse projeto lá, em parceria também com monitores, com alguns alunos, a gente está solidificando cada vez mais, chamando em parceria também com algumas escolas. Olha, vocês têm alunos surdos aí? Vamos montar uma parceria. Isso é importante no Brasil. A gente integrar, né? Na verdade, saberes, integrar instituições na busca de um propósito comum. Então, voltando para a sua pergunta, o projeto que nós estamos desenvolvendo é justamente trabalhar esse português brasileiro como língua estrangeira para o aluno surdo, o que já foi comprovado que melhora de forma significativa a produtividade desse aluno. Como é que a pessoa pode conhecer mais esse trabalho que vocês estão realizando, que vocês desenvolvem? Existe um e-mail, existe algum local que as pessoas possam aprofundar mais? É, desde 2009, eu e a professora, doutora, até mandar um abraço para ela, professora Socorro Cardoso, da Unama e da UEPA, nós, a gente vem publicando, na verdade, trabalhos com relação a essa questão, a produtividade escrita do aluno surdo. Então, em algumas revistas, tem alguma até da Unama, a revista Lato Censo, que nós temos alguns artigos, né? Você pode entrar no site, em lá da instituição, da Universidade da Amazônia, e conhecer um pouco desse nosso trabalho. Repito, em parceria com a professora Socorro Cardoso, que nós, desde 2009, estamos fundamentados, preocupados também com essa situação. Aí já terminamos um pouco a primeira parte desse material, que era com relação à avaliação do aluno surdo, como corrigir a prova de um aluno surdo. Foi, inclusive, lá atrás, o tema do meu TCC, orientado também por ela. E, a partir dessa discussão, é que a gente começou a solidificar as diretrizes para esse projeto, voltado para a aquisição da língua portuguesa, na verdade, pelos surdos. Como, quer dizer, talvez alguém deve ter ficado curioso, né? Como orientar a correção de uma prova de um aluno surdo? O que é que você, como é que você vê essa perspectiva? O que é que você coloca em evidência? É, essa é uma discussão... Você despertou, talvez, a curiosidade por isso aqui. Essa é uma discussão muito interessante, porque, veja bem, o português brasileiro é a língua estrangeira para o sul. A língua dele, oficial, é a língua brasileira de sinais. Ou seja, assim como o inglês, o espanhol é para a gente. E aí, no âmbito escolar, por exemplo, todo mundo, né, no ensino médio faz lá o português, faz lá, tem as aulas de língua portuguesa e tem lá, você escolhe o inglês ou espanhol. E o engraçado é que todo mundo passa com nove e dez, né, na escola a maioria. Mas se você pedir para botar numa sala de aula 20 alunos que não fazem, por exemplo, o inglês ou espanhol fora, e pedir uma redação, muito difícil sair uma redação de 30 linhas em inglês ou espanhol. Então, eu e o professor Socorro Cardoso, né, motivados aí por essa questão, por esse debate, a gente começou a redimensionar as questões da língua portuguesa como língua estrangeira para os surdos. De que maneira trabalhar, como olhar para essa materialidade escrita. Na hora que eu for corrigir, eu devo corrigir aquela produção ali como L1 dele, como língua natural ou como língua estrangeira. Se eu observar aquela prova, aquela materialização escrita como língua estrangeira, eu preciso de respeitar algumas peculiaridades daquela produção. E aí, no âmbito acadêmico, a gente começa a redimensionar também, inclusive, algumas questões. Eu devo ser flexível com relação a algumas construções, porque a língua brasileira de sinais, ela tem alguns aspectos sintáticos, diferentemente com o português brasileiro. E isso a gente faz ali na transição de uma língua para outra. Claro que você, na produção escrita, deixa materializar algumas coisas da tua língua materna, necessariamente, quando você pronuncia, por exemplo, ou quando você está praticando uma outra língua. Por exemplo, a gente, quando você, eu comprei um carro da Ford, você coloca o izinho, mas não é isso. A produção original é Ford. Ou seja, a gente transfere algumas características da nossa língua materna para uma língua estrangeira. O surdo faz isso também na produção textual. Então, o nosso olhar era, na verdade, ter um cuidado mais atento, uma abordagem mais científica e, ao mesmo tempo, respeitosa com aquela produção. Claro, voltando esta mesma produção escrita lá para um cenário de língua estrangeira. Ou seja, aquela produção escrita dele ali, ele está produzindo em L2, em língua estrangeira. Ô, Elton, como é que você vê a questão do uso da tecnologia, da inclusão digital nessa área, nesse campo? Tem ajudado? Quais têm sido as conquistas em relação a isso? Como é que você vê, já que você, como estudioso, e a gente vê hoje a questão da tecnologia, do mundo digital muito presente na vida da sociedade, principalmente nas gerações mais novas, como é que você tem visto esse uso em relação à cultura surda? Foi muito interessante a sua pergunta, porque ajuda também a gente a redimensionar um campo de pesquisa. Quando eu falo hoje de tecnologias, da informação voltada para a educação, nós estamos mergulhando em um campo chamado o campo da educomunicação. Que é eu pegar, na verdade, todos esses procedimentos aí, midiáticos, etc., e redimensionar, reoperacionalizar para o campo da educação. Aqui, a Universidade Federal do Pará, há um pouco, tem um grupo lá de estudo bastante direcionado com relação a esses aspectos. O sul e o sudeste, na verdade, estão bem mais adiantados com a elaboração e o reconhecimento e a utilização desses meios na sala de aula. Por exemplo, hoje, você entra numa sala de ensino médio, todos os meninos, na verdade, estão lá com o celular e não soltam aquele celular. É um desafio para o professor. Exato, é um desafio para o professor. O campo da educomunicação redimensiona aquele aparelho lá para uma abordagem, realmente, de aprendizagem. Como é que eu posso pegar isso aí e transformar isso como uma ferramenta para a mídia e ensino? Quando eu levo todo... É um grande desafio, né? Quando eu levo todo esse processo para o campo da surdez, e aí muitos agora, muitos programas de computador, muitos aplicativos, estão realmente muito presentes hoje na educação e até sendo fomentados pelo governo federal para a produtividade desses alunos. E aí algumas escolas, mais no sul e sudeste do Brasil, já estão utilizando com mais propriedade esses aplicativos. Aqui, a gente ainda não está utilizando muito, mas acredito que daqui a um certo... um período muito curto de tempo a gente já deva estar se equiparando com essas escolas. Mas você vê que é de fundamental importância, também por parte dessa pessoa surda, desse surdo, desse deficiente auditivo, como se achar melhor, participar da vida, do momento da sociedade atual, vamos dizer, daquele momento, isso é importante também. Quer dizer, que tem essas facilidades para que ele também se insira tranquilamente como toda pessoa, como esse direito igual para todo mundo. Você tocou num ponto fundamental, né? A gente discute muito da democratização de bens culturais e todos, não só os surdos, têm direito. A gente discute no Brasil analfabetismo digital, analfabeto digital. A gente precisa também fazer com que essas discussões lá do analfabetismo, daquele analfabetismo com relação aos aspectos midiáticos, também sejam... também essas discussões possam ser democratizadas. Isso é fundamental. E quando a gente engloba o surdo dentro dessa perspectiva, o reconhecimento dessa manifestação cultural para eles também precisa ser destacada. Eles também precisam dessas ferramentas, utilizam bastante essas ferramentas. E isso dentro de um processo educacional é muito melhor, porque você cria mais uma matriz de interpretação, mais uma possibilidade de diálogo com o ensino. E para eles é muito melhor também, porque o aspecto visual influencia dentro dessa questão, além de envolver, claro, mais o aluno dentro desse ambiente escolar ou acadêmico. Nesse sentido, a tecnologia, você falou do visual, é fundamental. As pessoas participam e conseguem acompanhar. Com leitura labial e vendo a imagem, é uma coisa fantástica. Nesse sentido, que tem desenvolvido e tem ajudado. Porque para ser eficiente essa educação, a pessoa tem que ter possibilidade, quanto mais, de se inserir nisso, para se tornar uma educação eficiente, para se tornar uma inclusão legítima e também, como dizer, com resultados positivos. E o que é mais interessante, o ambiente escolar também fica mais, usando aqui uma palavra, fica mais gostoso. Na verdade, você atrai mais o aluno também. E se você atrai o aluno surdo, automaticamente aquele aluno ouvinte também já está vindo ali. Ou seja, também o princípio de integração de uma cultura com a outra está cada vez mais se fortalecendo, se solidificando. Então, isso também é importante. É importante. É, porque ajuda. Agora, no meio acadêmico, existem muitos debates em relação a isso. Existe assim, como que eu posso dizer assim, nós precisamos chegar a essas conquistas. Precisamos adquirir esse know-how, vamos dizer, para chegar nessa medida. Quais são os debates assim mais para democratizar, como você dizia, o ensino da pessoa surda, da surdez, vamos dizer. É, a questão hoje que mais se discute também no Brasil é você sair um pouco ali do eixo sul-sudeste, né? Certo. Para que a gente possa, na verdade, reconhecer também outras pesquisas que estão dando certo no Brasil, né? Por exemplo, aqui na região norte, por exemplo, nós temos alguns aplicativos que são altamente eficientes com relação ao processo de ensino-aprendizagem de matemática, de biologia, de física, de língua portuguesa. Então, o que está sendo feito hoje é, na verdade, também tentando tirar um pouco ali do eixo Rio-São Paulo a elaboração de materiais digitais, que é o que nós estamos falando aqui com relação a essa ambientação educacional, escolar e etc. Então, o primeiro momento realmente é falar, olha, nós também aqui sabemos fazer e sabemos como lidar com essas realidades. Então, acho que isso aí está sendo ainda, claro, um salto bastante significativo. Outro ponto também que é importante destacar é a parceria das universidades que já estão também um pouquinho mais avançadas com relação a essa questão. Isso é fundamental, essa parceria é importante, né? Não somente nessa área, mas todo tipo de parceria que ajude o desenvolvimento da sociedade, que é a plenitude da cidadania é fundamental. Nação de um bem comum. Exato. Em relação à linguagem brasileira de sinais, a gente está quase chegando no final, mas me lembrei assim, os surdos, eles estão... Existe ainda um grande número que não conhece a língua brasileira de sinais, essa linguagem. O que é que tem sido feito nesse sentido para que eles participem mais? Porque não é somente o técnico ou a pessoa que sabe se comunicar, mas eles que têm esse problema. Existe ainda, existe alguma estatística nesse sentido? Como é a situação? Olha, por exemplo, vou falar do Pará. O Pará é o estado na região norte que mais possui surdos residentes, né? É uma materialidade tão presente, são discussões que estão aí, os sujeitos estão aí, a gente discute tão pouco. Mas, repito, o Pará, dentro da região norte, é o estado que mais possui surdos residentes. Eu não acredito que não conheça a língua brasileira de sinais. Não conhecer, eu acho que é muito arriscado a gente falar isso. Falar, né? Talvez a família desenvolva um outro suporte de comunicação que pode não atender efetivamente a todos os aspectos da língua brasileira de sinais. Mas eu acho que conhecer, sim, conhece, sem dúvida nenhuma. Certamente nós poderíamos ficar mais meia hora, mais uma hora aqui conversando, mas a gente chegou no final do programa. Não sei se você gostaria, Welton, de colocar em evidência algum aspecto importante desse programa que nós fizemos, desse tema que nós desenvolvemos. Deixo as palavras finais com você. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite da TV Nazaré, a toda a produção que foi bastante cuidadosa e bastante atenciosa para que esse diálogo aqui pudesse acontecer. Você também, que sempre me deixa bastante à vontade aqui, é um ponto bastante positivo. E parabenizar, na verdade, a democratização dessa discussão. Então, repito, acho que é importante nós estarmos aqui discutindo sobre essas questões acadêmicas, culturais, identitárias. Por quê? Porque isso solidifica, na verdade, o quanto essas materializações precisam ser discutidas e ampliadas no nosso país. Acho também que já foi um salto muito grande e vocês, mais uma vez, repito, estão de parabéns por sempre estarem atentos também com essa manifestação. Acho que você reconhecer, de fato, uma determinada manifestação acontecendo já é um grande salto para que nós possamos olhar para um determinado problema e, tecnicamente, através de outras matrizes, solucionar uma possível resposta. E a possibilidade de todo mundo aprofundar também. Por isso que nós falávamos no início do programa que tanta gente nos acompanha, não somente no estado do Pará, mas nos estados vizinhos. E é um momento de reflexão, de aprofundamento, de cada um procurar fazer a própria parte para desenvolver também isso, né? Claro, com certeza. Mais uma vez, então, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela participação. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá.